Seguinte rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Família F6 Estamos aqui hoje rapaziada, vamos começar mais um vídeo Meu primo tá aqui ó, Cristianinho, Fabianinho, eles estão passando a serinha na moto né Pulindo na verdade né Cristiano? É, pulindo É, a gente não vai gravar isso aqui porque tem outra moto que a gente puliu e a gente vai gravar na outra É, aí a gente vai gravar na outra Que na outra tá mais riscado rapaziada Então hoje, o vídeo de hoje como vocês viram aí na thumb já e no título A gente vai pegar e vai colar os adesivos aqui da, tá aqui fã né Cristiano? É isso aí Mostra pra nós aí os adesivos Mostra pra nós os adesivos que nós vamos lançar na motinha Como diz o Marco Aragão, na motinha Aqui rapaziada, não sei se a claridade tá boa, a gravata certo? A cor vai ser essa aqui, esse azul da beirinha da gravata aqui ó Certo? Aí rapaziada, esse daqui são os outros kits né mano? Esse aqui é o resto das facas É o mesmo modelo daquela que eu colei Quando eu colei dourado É o mesmo adesivo Só que agora ele é azul É o mesmo Só mudou a cor agora Aí esse aqui não dá pra ver a cor porque tem uma coisa em cima Mas a gente vai fazendo um videoclipe qualquer coisa né mano? A gente vai gravar a instalação Instalando A gente faz um A gente faz um videoclipe rapaziada Pra ser mais rápido também Pro vídeo não ficar tão isolativo também Pra gente poder colocar aqui na motoca, fechou? É, o Cristianinho tá aqui pulindo a moto Os dois vão pulir a moto primeiro e depois colocar E já vim com os adesivos Fechou? Então segura aí que daqui a pouco a gente começa já A aplicar os adesivos aí na moto Aí tá lá né rapaziada Então os adesivos Fechou? E eles vão instalar Se não me engano Só na parte de trás Que não vai colocar adesivo Porque não tem como Ah, eu pedi o da fan Você pediu o da fan? Eu pedi Não vi se veio Vou conferir se veio Mas eu pedi pro prendedor me mandar o adesivo da rabeta da fan Então Provavelmente Dê certo rapaziada Pra instalar Mas vamos seguindo aí o Videoclipe aí Daqui a pouco a gente já volta com o vídeo pra vocês E já lança aquele videoclipe Instalando na moto Tá aí rapaziada A motoca A Tifã Olha só Ela tinha uns riscadinhos aqui rapaziada Em cima do tanque Bem aqui ó Ela tinha um riscado Uma vez que eu caio Eu passei o pé aqui Ó Sumiu Aqui que tinha ficado riscado Não sei se vocês viram aí no último vídeo Tava um riscadão aqui E uma aqui embaixo Do último tombo que eu levei Tiramos tudo no polimento aí rapaziada Tá aí Aqui rapaziada ó Meu irmão colou uma fita aqui Porque a gente ia pintar Essa parte aqui só Só que aí a gente não vai pintar A gente vai tirar fora Vai tirar a alça fora E recuperar ela inteira E pintar inteira Então não vai ficar assim Nós vamos tirar ela Só que agora o vídeo de hoje É o adesivo Então Tá aí a motinha Última filmagem dela Sem Sem os adesivos Tá ali o litrinho de água Que eu vou jogar água Pra colocar o adesivo Pra poder acertar Talvez eu coloque um pouquinho De detergente também E agora rapaziada A gente vai fazer aqui O vídeo Vai ser um clipe aí Vocês vão ver Uma musiquinha da hora aí E a gente colocando rapidinho O adesivo E depois a gente volta Mostrando o resultado Porque senão vai ficar Muito cansativo Pra vocês ficarem vendo Adesivo por adesivo E vai dar trabalho São 23 peças 23 adesivos A gente vai colar tudo ali E depois a gente mostra Beleza? Então segue o videoclipe I'm walking along The streets are empty The only thing I can see Is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking Mas não há tempo para me Eu estou voando de casa Deve ser um lado a cidade Deve ser um lado a cidade Eu estou voando todo o mundo Tentar proteger suas mãos Nós somos heros hoje Nós vamos voar sobre o céu Nós somos heros hoje Tentar proteger suas mãos Nós somos heros hoje Nós vamos voar sobre o céu Nós somos heros hoje Tentar proteger suas mãos Tchau. 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 Rapaziada, tá aí, ó, o adesivinho como eu mostrei, a gente finalizou já, o outro lado eu não vou mostrar porque a gente já revelou o adesivo, já tirou a cobertura. Então, vou tirar aqui agora, ó, vamos começar. Nossa, descolou a pontinha ali. Aí o Fabiano tá dando os acertos, tirando as bolhas agora. Ficou bonito, rapaziada, esse azul combinou com a moto, eu acho. Comenta aí, rapaziada, o que vocês acham desse adesivo? Se combinou, se deveria ser outro adesivo, outra cor. Eu gosto dessas faixas. Então, é que eu só devo ver a minha moto desse modelo, né? Por enquanto. Foi aquelas douradas, e agora essa azul. Agora eu não pretendo mudar tão cedo. Ficou bonito, hein? Rapaziada, eu tinha pensado em colocar aquelas faixas refletivas. Mas não coloquei, fiquei com medo de ficar feio. O que vocês acham? Só que no vídeo aqui, tá parecendo que é mais escura a faixa. É um azul mais claro do que tá aparecendo no vídeo. Mas ficou legal. É, rapaziada, o adesivo que veio pra pôr aqui, ó. Veio um adesivo pra pôr aqui na bananinha, certo? Aí nós não colocamos. Eu adaptei ele lá, ó. O que o Fabiano tá tirando agora. Eu recortei o adesivo da bananinha e colei lá. Eu tava... Eu ia jogar fora ele, daí depois eu pensei... Aí eu recortei o adesivo e coloquei lá na... Tá aberto, ó. Vê como ficou. Esse adesivo aqui, ó. É o da bananinha que eu recortei e colei lá. Aí, rapaziada. É a única coisa que eu não gostei que ficou bonzinho prata. Mas já é do adesivo mesmo. Nossa, ficou bonito, hein? Nossa, rapaziada. Aí sim. Eu gostei, ficou top. Vou mostrar a gravata pra vocês aqui. Essa gravata deu trabalho, rapaziada. Gastamos quase uma hora pra colocar essa gravata aqui. E ainda saiu o pretinho aqui, ó. Do zero. Fiquei brabo. Fiquei brabo. Tá aí, ó. Ao outro lado, rapaziada. Top, né? Nossa, ficou bonito. Aqui, como eu falei, nós vamos tirar essa alça e recuperar ela no próximo vídeo. Tá aí, rapaziada. Motocão. Ficou chique, hein? Então, rapaziada. Esse foi o videozão. Não deu pra finalizar aquele dia, ó. Mas a moto tá finalizada. A gente terminou de adesivar naquele dia, mas não deu pra fazer a finalização do vídeo aqui pra vocês. Mostrar o resultado. Então, eu vou virar aqui. Eu só vou mostrar o resultado pra vocês e já já a gente continua aqui. Tá aí, rapaziada. A moto finalizada, ó. Vocês lembram que tava com o escape estrelador ali aquele dia? Agora tá originalzinho de novo. Precisei trocar. Aí, ó. Ficou top, hein, rapaziada. Eu gostei. E aí, rapaziada. O que vocês acharam do projetinho? Da titãzinha. Já comenta aí abaixo o que vocês acharam aí, ó. E que cor de faixa vocês colocaria. Ou outro tipo de arte. Outro... Outro gráfico, né? Comenta aí abaixo se vocês fariam diferente na moto de vocês. É isso aí. Deixa o comentário que a gente tá lendo todos os comentários e a gente responde lá. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreve no canal pra ajudar a gente a jogar logo aos 2 mil inscritos. E até o próximo vídeo. Valeu!